Nossos ancestrais realizaram feitos incríveis, e muitas vezes não recebem o devido crédito por isso. Há realizações dos povos do passado que não conseguimos reproduzir nos dias atuais. E muitos de seus feitos nem mesmo podem ser explicados ou completamente compreendidos, como os que veremos neste vídeo. São oito intrigantes e misteriosas descobertas, que ainda guardam seus segredos. Apoie o admirável mundo! Deixe o seu like e se inscreva no canal! Número 8. Templo de Ain Dara, Síria. Existem muitos templos antigos e maravilhosos na Síria, a maioria dos quais tem uma história fascinante para contar, mas o fascínio pelo Templo de Ain Dara é especialmente forte. Isso se deve principalmente às enormes marcas de pés, que aparecem na entrada do templo. Elas provavelmente são tão antigas quanto o templo, com pelo menos 3.300 anos de idade, e há divergências sobre como elas apareceram lá. Cientistas e arqueólogos dizem que foram esculpidas pelas mesmas pessoas que construíram o local, e que tem como objetivo representar a procissão dos deuses até as câmaras internas do templo. Mas muitas lendas locais dizem que o templo foi visitado por um grande deus, que deixou as suas próprias marcas nas pedras. Ainda outra vertente de pensamento diz que as pessoas que construíram o templo eram gigantes, e deixaram as suas pegadas para trás. Existem muitas histórias de humanos gigantes que teriam supostamente vivido nesta parte do mundo durante os tempos antigos, e as pegadas são a primeira coisa que as pessoas que acreditam nessas histórias apontam como evidência. Infelizmente, o templo foi gravemente danificado após ser atingido por ataques aéreos turcos em 2018. Alguns sugerem que o ataque foi intencional, visando eliminar rastros de antigas civilizações avançadas, mas as pegadas sobreviveram. Qual seria a sua origem e verdadeiro significado? Número 7. Mausoléu de Beleve, Turquia. O Mausoléu de Beleve é um marco histórico significativo na Turquia, conhecido como o segundo maior mausoléu da Anatólia, superado apenas pelo Mausoléu de Alicarnasso. Este túmulo monumental, que remonta à era helenística, há mais de 2.200 anos, está situado perto de Celtiu, na província de Izmir, no Mar Egeu, a aproximadamente 32 quilômetros de Cusadasi. Estima-se que o Mausoléu foi inicialmente projetado para Lisímaco, um dos generais e sucessores de Alexandre o Grande, mas que veio a falecer antes de sua conclusão. Acredita-se que posteriormente pode ter servido como local de descanso final do rei Selêucida, Antílco II Teos, que foi supostamente envenenado por sua esposa. Apesar do seu significado histórico, as origens e o propósito precisos do mausoléu continuam a ser um assunto de debate entre os estudiosos. O seu desenho arquitetônico assemelha-se muito ao do mausoléu de Alicarnasso, realçando ainda mais a sua intriga histórica. É estimado que sua altura tenha sido de incríveis 23 metros. O mausoléu de Beleve é um testemunho da rica herança histórica e cultural da antiga Anatólia, oferecendo informações valiosas sobre as proezas arquitetônicas da era helenística. Apesar disso, há quem acredite que nunca foi usado como mausoléu, uma vez que foi encontrado um sarcófago inacabado, e que talvez tenha sido usado para cultos ou atividades secretas. Número 6. Caneca de Frank Jenner, Estados Unidos. Em 1912, foi feita uma descoberta absolutamente desconcertante numa mina de carvão em Wilburton, Estados Unidos. É uma caneca de ferro, incrustada num bloco de carvão datado de cerca de 300 milhões de anos. O descobridor, Frank Jenner, narrou o acontecimento, testemunhado por Dean Stahl, mas o seu relato continua a ser a única prova, lançando uma sombra de ceticismo devido a sua falta de rigor cientifico. Dizem que o artefato hoje encontra-se no controverso Creation Evidence Museum, no Texas. Foram propostas muitas teorias para explicar a presença da taça no carvão. Mark Isaac, que analisou o caso, sugere que o artefato, feito de um material semelhante ao ferro fundido, pode ter sido uma ferramenta do século XVIII, como uma pequena panela de fundição, possivelmente usada por um funileiro ou para a criação de munições. Esta descoberta enigmática, como outras similares, é muitas vezes vista como um desafio às perspectivas históricas e arqueológicas convencionais, e é de particular interesse para os proponentes de antigas teorias alienígenas. Porém, o mais aceito é que o artefato tenha sido deixado para trás por alguém em uma mina, e com o tempo tenha sido incrustado no carvão e detritos circundantes, através da reação destes com a água. Apesar de várias explicações alternativas oferecidas pelos céticos, nenhuma explica de forma conclusiva como o artefato acabou incorporado em um material tão antigo, e o mistério permanece. Número 5. Adankayalar, Turquia. Localizado em um ponto de difícil acesso na encosta sul das Montanhas Tauros, na Turquia, encontramos Adankayalar, que significa literalmente rochas humanas, e é famoso por suas figuras esculpidas na rocha. São no total 17 figuras humanas esculpidas em 9 nichos, sendo 11 homens, 4 mulheres e duas crianças. Não existem registros escritos sobre essas esculturas, portanto não sabemos quase nada sobre elas. Seu propósito e significado não são conhecidos, e também não se sabe quando foram feitas, embora se especule que tenham entre 1800 e 2300 anos. Alguns sugerem que era um local para um culto mortuário, e isto pode ser apoiado pela figura deitada numa cama, que representaria um falecimento. Porém há também figuras que retratam guerreiros armados. Outra cena mostra um soldado deixando sua filha e esposa, junto com um cachorrinho. Existem inscrições em algumas das figuras, que talvez poderiam fornecer informações sobre as pessoas que construíram o local, porém foram desgastadas com o tempo. Quem quer que tenha ordenado a sua criação provavelmente era poderoso, e teria talvez tentado imortalizar a sua autoridade, estampando-a na paisagem. Em 2019, muitos danos foram infligidos aos relevos por caçadores de tesouros, que acreditavam que havia ouro dentro das estátuas. Como não há nenhuma evidência literária disponível sobre os incríveis relevos de Adan Kaelar, e também há pouca evidência epigráfica, tudo o que resta é um mistério. Qual era o seu propósito e real significado? Número 4 Naibster Brosh, Escócia Naibster Brosh, ou Rotunda de Naibster, localizado em Caitfnes, na Escócia, é um local histórico que oferece um vislumbre do rico passado arqueológico da região. Este promontório costeiro abriga um grande edifício circular, denominado Rotunda, e vários anexos celulares, rodeados por uma muralha defensiva. O local foi escavado pela primeira vez em 1895, por James Maxwell Jones, com novas pesquisas e escavações realizadas na década de 2000. A primeira construção no local, uma muralha defensiva, remonta à Idade Média do Bronze, há mais de 2.200 anos. A estrutura circular, com um diâmetro interno de 6 metros, é notável por sua grande proporção entre parede e diâmetro, a maior já conhecida entre as rotundas do Atlântico. No entanto, seu pequeno círculo interior a diferencia muito de outras estruturas do tipo localizadas em Caitfnes. O local também possui outras construções do final da Idade do Ferro, formando uma vila ao redor da rotunda. Artefatos descobertos no local, incluindo pedras, ossos, cerâmica e grãos, sugerem a vida cotidiana, desde o processamento de alimentos até atividades de lazer. A presença de artefatos romanos e evidências de metalurgia não ferrosa, sugerem que Nibster era um assentamento de alto status. Escavações revelaram uma camada de ocupação por baixo da rotunda, sugerindo que ela foi construída sobre um local ainda mais antigo, embora seja desconhecido quem o construiu, ou quando. Número 3 Inscrições do Vale do Indo, Índia Há cerca de 5 mil anos, a parte do mundo que hoje conhecemos como Norte da Índia era o lar da civilização do Vale do Indo, estendendo-se até o leste do Paquistão. Os restos de mais de 2 mil sítios da civilização do Vale do Indo foram descobertos por arqueólogos, mas nada os intriga tanto quanto as inscrições que aparecem nos selos de pedra, deixados por esta cultura misteriosa. Seriam os símbolos nos selos? Uma forma de linguagem escrita? Não temos certeza, mas se forem, ainda não conseguimos traduzi-los, apesar de recuperarmos mais de 6 mil exemplos. Além de aparecerem selos, as inscrições também aparecem em cerâmicas, tábuas, armas e ferramentas, muitas vezes acompanhadas de desenhos. Os glifos são frequentemente recorrentes, o que é um sinal revelador de uma linguagem escrita, mas não são recorrentes o suficiente para que os analistas tenham certeza de que são uma tentativa de transmitir uma mensagem. Eles podem não ser nada mais significativos do que uma descrição dos itens onde foram gravados, mas também podem apresentar toda uma história escrita da civilização do Vale do Indo, que não temos as habilidades ou o conhecimento para traduzir. Poderemos algum dia decifrar as inscrições? E o que elas irão nos contar? Número 2 Inca Camanha, Peru Inca Camanha, também conhecido como Descanso Inca, é uma enigmática estrutura localizada em Yunguyo, no Peru, que intriga arqueólogos e pesquisadores há décadas. A estrutura é composta por degraus ou assentos perfeitamente esculpidos na rocha, que formam algo similar a uma arquibancada, com escadas que levam até nichos ou plataformas. Acredita-se que a plataforma tenha sido usada pelos governantes incas como assento cerimonial durante eventos importantes. Os relevos em pedra apresentam formas geométricas precisas, mas seu significado e propósito permanecem obscuros. Algumas teorias sugerem que a estrutura pode estar relacionada ao calendário Inca. A plataforma também apresenta um incomum espaço esculpido, que está alinhado com o solstício de junho, levando alguns a especular que pode ter sido usado para observações astronômicas. Apesar do seu mistério, o Inca Camanha continua a ser um símbolo importante da cultura e herança Inca, e esforços estão sendo feitos para preservar e estudar o local. Está localizado próximo à fronteira Bolívia-Peru, na região do Lago Titicaca, que é considerado o local de origem dos Incas. Pouco se sabe sobre esta estranha construção, mas é um belo exemplo da habilidade e capacidade construtiva do povo Inca. Qual seria o significado por trás desta intrigante estrutura? E para que era usada? Número 1 Sarcófago da Câmara do Rei, Egito Dentro da Câmara do Rei, na Grande Pirâmide de Gizé, há uma caixa de pedra, que às vezes é chamada de sarcófago. Ninguém sabe por que está lá. É a única coisa dentro da Câmara, e até onde sabemos, tem sido assim nos últimos 4.500 anos. É feito de granito vermelho, que é o mesmo material de que são feitas as paredes e o chão circundantes. É uma teoria geralmente aceita, que a pedra foi levada para dentro da Câmara antes desta ser fechada, pois a peça não passaria por nenhuma das passagens da Câmara, e não parece ter sido construída no local. Isso significa que os egípcios tiveram um enorme trabalho para colocá-la na Câmara, o que sugere que deve ter sido muito importante para eles. É intrigante o fato de parecer nunca ter alojado restos mortais humanos, e de não ter servido a nenhum outro propósito óbvio. O que a Grande Caixa de Pedra estaria fazendo ali? Por que é a única coisa dentro da Câmara? Se não foi feita para abrigar restos humanos, para que foi projetada? Todas essas são perguntas para as quais não temos respostas. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de intrigantes e misteriosas descobertas, que ainda escondem seus segredos. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários! E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima! Tchau!